Com certeza, alcançar a certificação da ISO 27001 foi um projeto muito desafiador. Contar com um parceiro tão profissional, tão significativo como a Dario, foi fundamental nessa jornada. A TakeBleep é a empresa líder em contatos inteligentes que conectam as marcas e consumidores nos principais canais de mensagens. A gente ajuda os clientes a venderem, engajarem e atenderem os seus clientes através dessas plataformas. É um projeto extremamente complexo e a gente precisou contar com o apoio de uma consultoria especializada em uma direção que a gente pudesse encurtar passos para atingir o resultado. Me trouxe uma certa tranquilidade por saber que é uma empresa que já tem um histórico, já tem um astro importante no mercado de segurança da informação. Dado o contexto de senioridade, dado o contexto de ter participado de outros processos semelhantes a esses, o que não era uma realidade para a TakeBleep. A TakeBleep estava iniciando a jornada de certificação, muitas incertezas, muitos profissionais que não tinham vivenciado esse ciclo de certificação nenhuma vez. Então, a atuação dos consultores foi primordial no sentido de trazer essa estabilidade e essa segurança para o time que estava ali embarcado nessa jornada de certificação. O sentimento era de que eles faziam parte da nossa equipe e, com isso, a gente conseguiu conduzir todas as atividades de forma bastante satisfatória. Os principais desafios do projeto de certificação digital foram relacionados à cultura. Houve um trabalho muito forte em conscientização em todas as camadas da empresa, em todas as áreas, e a consultoria apoiou muito forte a gente, tanto em uma camada da alta direção, e também fazer essa mesma conscientização para toda a empresa, levando o olhar da importância da certificação da ISO, todos os resultados que iríamos alcançar uma vez que a gente conseguisse o certificado. Ajudou na estratégia da TakeBleep em vários aspectos, como o Go Global. O Go Global é uma iniciativa da TakeBleep, como o próprio nome diz, de se internacionalizar, de expandir o seu mercado para outros continentes. E a gente sabe que outras regiões que possuem mais maturidade, mais governança no tema de segurança, vão ser naturalmente mais austeras em relação à governança, em relação aos processos. Ademais, a gente também tem um ganho imediato em relação aos clientes do segmento core, porque é o segmento mais estratégico, mesmo no Brasil. Porque a gente sabe que o grau de exigência desse tipo de cliente é um grau diferenciado. Eles têm preocupações muito importantes relacionadas à cibersegurança. Foi muito mais do que ter um selo que colocasse para a Take a certificação de uma norma ISO 27000. Mas sim, a gente, em primeiro ponto, é demonstrar para os nossos clientes o tão a sério a gente leva essa temática. O tanto que a gente entende que o mercado está olhando muito, cada vez mais, para as questões de segurança dos dados. A gente vive hoje na era da informação e a gente garantir a segurança dessa informação é fundamental. Foi super importante a atuação da Darius em encurtar, digamos assim, as distâncias e fazer com que as lições aprendidas dos projetos que a Darius já tocou nos beneficiassem em prol de uma eficiência na comunicação. E tudo isso foi fator-chave de sucesso para a gente ter essa ativação. As melhorias e os resultados que já são possíveis de colher e são perceptíveis estão na maturidade dos times, nos indicadores de segurança da informação, que agora é um assunto muito mais fluido dentro da organização, e, sobretudo, na agenda de melhoria com times. Com certeza, alcançar a certificação da ISO 27001, ela foi um projeto muito desafiador em take break. Contar com um parceiro tão profissional, tão significativo como a Darius foi fundamental nessa jornada. E, com isso, eu não poderia deixar de fazer o agradecimento a todo o time da Darius, desde o time técnico de projeto que esteve com a gente durante essa jornada, o time de auditoria e todo o time de condução também na consultoria de todas as frentes que precisamos ao longo disso. Aqui em Take Bli possuímos uma cultura muito forte, voltada para pessoas, voltada para processos em comunidade. E o melhor sentimento foi perceber da Darius essa inserção com a nossa cultura também, desde o início, participando, entendendo como é que a nossa comunidade trabalha, entendendo o olhar que a gente tem para as pessoas, e isso refletiu no nosso relacionamento, que foi muito sólido, muitas vezes entregando além do que era de esperado, é porque ali a gente, de fato, sentia que era uma parceria, sentia que era um time único, voltado para um grande objetivo. Então, eu quero reforçar e deixar, mais uma vez, o meu agradecimento a todo o time da Darius por essa conquista.